Hello Boys e Girls! Eu sou a Andressa Cordeiro e este é o Superfãs. E hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo com análise do episódio número 4 da 13ª temporada de Supernatural. E se você é novo ou novo por aqui, já clica em gostei e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! E o Dean está condenando de novo o Jack, chamando ele de Anticristo, por causa dele ser filho do Lúcifer e tals. Mas sabe o que é engraçado? Quando ele conheceu o Jesse Turner da 5ª temporada, ele não tratava ele desse jeito. E pra quem não se lembra o episódio que Jesse Turner aparece, é o episódio na 5ª temporada Acredito que as Crianças São Nosso Futuro. Bem que o Jesse poderia voltar, né? Já que tem tantos personagens voltando. Só que a maioria tá voltando pra morrer. Seria interessante se ele voltasse e não morresse. E quem diria que o Jack estaria apreciando Star Wars? O filho de Lúcifer está cada vez curtindo mais a cultura pop. E mais uma vez, os nossos Hunters vão disfarçados de FBI e utilizam referências. E dessa vez foram Agente Buggyham, Seeger e Anderson. E é provavelmente uma homenagem ao Led Zeppelin. E o Dean chama o Jack de Sr. Spot, que é uma referência à Star Trek. E o dia foi salvo graças ao Jack super poderoso. E eu achei muito fofo quando o Jack se reencontrou com a Kelly versão metamorfo. E finalmente, o Dean aprova o Jack pela primeira vez. E o Jack gostou, porque ele deu aquele sorrisinho todo feliz. Foi tão fofa essa cena. Você fez bem hoje, Jack. Eu só achei um pouco forçado o Jack ter desmaiado com aquela pancada de ferro. E nós descobrimos o que acontece quando os anjos e demônios morrem. Eles vão para o vazio. E eu fiquei muito curiosa pra saber qual era a verdadeira forma daquela entidade. E ela se julga ter uma forma muito assustadora. Eu particularmente fiquei bem curiosa. Ela é a criatura mais antiga em Supernatural. E ele diz que nem Deus tem controle sobre o vazio. Se bem que, curiosamente, o Kassel já morreu no passado. E é possível que ele tenha ido parar no vazio. Já que todos os anjos, demônios e arcanjos vão parar lá. E ele voltou. Porque o Chuck, Deus, trouxe ele de volta. Então, isso pode ser um furo no roteiro. Ou essa entidade que se diz super poderosa estava blefando. E Deus tem sim controle sobre o vazio. E de novo, o Misha Collins interpreta outro personagem. Eu adoro as interpretações dele. Como vocês sabem, ele já fez o Kassel. Kassel versão Deus. Kassel versão louco. Kassel Lúcifer. E agora, essa entidade cósmica. Que eu fiquei muito impressionada com a interpretação do Misha. É sério. Ele lá fazendo o Kassel todo bobinho, todo quietinho, o jeito dele. E essa entidade rindo dele, fazendo aquela voz super diferente. Eu amei. O Misha Collins mandou muito bem. O Misha Collins mandou muito bem. Oh, salve-o. Eu tenho... Tiptoado... Through all your little tulips. Your memories. Your little feelings, yes. I know what you hate. I know who you love. What you fear. There is nothing for you back there. No. Here. Let me show you. Essa entidade chama e afirma que nem o céu, inferno e Deus tem controle sobre o vazio. Mas ele não falou nada sobre a Mara. E de certa forma, o Kassel despertou graças ao Jack. E quem diria que essa entidade aí do vazio iria também despertar junto com o Cass e iria trazê-lo de volta. Eu nunca imaginei que fosse ser logo uma entidade nesse lugar que fosse trazer o Cass de volta por não aguentar ele lá enchendo e irritando porque ele queria dormir. Então foi uma coisa assim bem diferente que eu nunca esperava. E quanto ao Jack, eu estou achando ele um personagem muito bem construído. Ele mal apareceu e já deve ter muitos fãs. E eu sou uma particularidade. E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, já dá um like porque isso ajuda demais a cada vez trazer mais Hunters pra cá. Assista os vídeos anteriores clicando nos quadrinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Beijo. Até o próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!